Olha e atenção, olha e atenção hein gente, vamos lá e atenção, nesse exato momento divulgado agora há pouco, o novo prefeito Cícero, sendo nas redes sociais, acaba de divulgar um novo nome para a gestão, vamos trazer aqui ó, anuncio o novo titular da segurança urbana e cidadania Dudu Soares, que vem substituir João Almeida, Dudu foi assessor parlamentar e chefe de gabinete, advogado, além de ser o primeiro suplente de deputado estadual na última eleição, nossa equipe por uma capital cada vez melhor, então Dudu Soares passa agora a assumir o lugar de João Almeida lá na Secretaria de Segurança do município.